E aí, ô pecinha, vamo encostar ali na favela agora, ô parceiro, xijotona aqui, o bagulho é como, hein? Macho, o bagulho tá decolando, hein, fiote? Essa aqui é pelinho, parceiro, vou até mandar um grauzinho aqui, tio, segura, hein? Segura que não vai mandar mandando, ó, se liga Manda, fiote, toma Nossa, mano, falhou, parceiro Mas e aí, vamo puxar lá pra favela lá, parceiro Tem que trombar aquele menorzinho lá, mano, que foi fazer a fita comigo lá aquele dia, tá ligado? Aham Ele roubou logo a startzinha, né, parceiro? Tá ligado que essas motinhas aí não valem de nada pra nós, né, parceiro? Nós tá lá atrás mesmo é dos foguetes, no bagulho E ele deu conta lá? Deu conta? Vixe, o menorzão é como, bichão? É Disposição, hein, tio? Falava pra você, eu pensei que ele ia peinar, mas o bichão, mano Botou a vítima pra chorar, parceiro Aí é doido, hein? Vai dar trabalho esse moleque, parceiro Mano, vai dar trabalho, tio Vou dar um salvinho nele, mano, porque os caras dizem que ele tumultuou, mano Aqui na quebrada com essa startzona, hein, parceiro É de novo? Ah, filho, mano, esse moleque aí cê limite, parceiro Tá com aquela S1000 lá, não sei como o bagulho não travou o motor ainda Não sei como o dono não veio atrás ainda dessa S1000, tá ligado? Aham Ele tá arrastando na quebrada, meu parceiro O bagulho tá louco, tio O negócio, sabe o que ele quer fazer? Ah Amarrar ele no poste e ficar cortando o dia inteiro na orelha dele lá É, mas aí, vai precisar desse menor aí pra fazer uns trampos pra nós, tá ligado? Ah, escuta já Tá ouvindo barulho já? Certeza que é ele com aquela S1000, mano Mano, e o bagulho canta, hein Essa moto aí, o bagulho é louco, tio Mas aí, a gente já atona aqui, ó Nós já vai usar ela pra roubar outro foguete, parceiro Essa semana aí, sem falta, a gente tem que descer pra pista pra pegar um foguete pra nós Já encosta aí, mano, ó Já encosta aí, tio Ah, de capacete Para de cortar de gira aí, fi Tá louco? Toma, toma Ei, pera aí, deixa eu descer Esse AGV aí, roubou de quem, tio? Ah, esse aqui é do meu fruto de suor, tá? É, fruto de suor Cadê a startzão? Os caras de cê tava assombrando a quebrada, te colocaram a fita? O bagulho tá como, tá? De chavada, hein? Cê é louco, deu uma de chavada nela, moço Ranquei pra frente Deu a tumultuada Levei uma mina na garupa Ah, lá, 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 pessoal Aí, aí, fala pro quê? Menor, faz favor, rapaz Mentira, você é pequenininho Tipo, você é novinho Mas você é mente Olha o novinho aí O novinho tá 10 mil, fi É O novinho tá 10 mil, né? Por isso que ele fala que a mentira tem pé era curto, né, homem? É Ah, tá Deixa eu falar um negócio pra você É, até ganhei um aumento lá na loja, lá, ó E troquei de peça Agora tô de trabalho Eita, mano Rapaz, para de apontar a escola Vai pra escola, tio Vai pra escola Que isso aqui deve dar pra você, não, tio Não dá futuro, não, cara Lógico que dá, rapaz Tá moscando, hein? Neste futuro, você não tava aqui, então, mano Ai, ai, que bom Mas aí, cadê a startzão? Tá naquele lugar que eu falei pra você? Tá, tá Demorou, vamos ver lá Vamos lá, vamos ver Vamos ver como que ela tá, tio A zero Ó, e para de tumultar aqui na quebrada, tio Os caras já tá, ó Já tá Olha, mano Que moleque atentado, mano Nossa Eu botei um caps, mano Mano Puxa o lixo, hein, mano Ele roubou esse capacete de alguém, certeza, mano Capacete de milzão É Ixi, isso aí é caro, hein, parça Vamos colocar as motinhas aqui, ó De quebras Cara, aí só as vermelhas Ixi, olha lá, abraçando Aê, ó, abração Vixe, coi, ixi, falso piloto Ah, mano, olha como que os caras deixaram a startzão no pecinha Nossa, meteu no que é melhor Meu Deus do céu, parça Sem frente, sem traseiro, bagulho, mano Nossa, tio, tá de brincadeira Nossa, e se o motor liga, parça, pelo menos Tira ele aí pra nós Oxe, não tá botando de giro, vamos ver se tá funcionando Monta aí Aê, ó, bateu, pegou, fio Corta de giro aí pra nós ver Olha Nossa, olha os raios da frente Tá cheio de plástico Meu Deus do céu, mano Mano Que bagaceira, tio Vai fazer com essa Ô, vamos tacar fogo nesse bode aí, tio Vamos dar um jet, velho Não, não vai tacar fogo, parça Essa moto aí, nós nem quer nada com ela Vamos lá, vamos ali, vamos encostar ali Essa moto não faz isso aqui, ó Você não tem disposição pra fazer isso aqui, né Ô, ô, ô Na escola que você estudou, parça Eu dei aula, demorou? Ó, que bração, mano Vai lá, vamos lá, vamos beber água De álcool? Vamos beber água ali, parça A gente já já não vai lá tacar um fogo nessa moto aí Vai, mano, vai Taca fogo aí no bagulho, tio Quero ver se é bom Pode jogar, fio Nós esperamos até o bagulho anoitecer Vai lá, nossa senhora Aí, fio Agora o bagulho pegou fogo de verdade, hein, tio Explodiu o bagulho, hein Será que vai? Deixa aí, vambora Vamos tacar mais aí Nossa senhora Ó, o bagulho explodiu, parça Ô, menor Para de arrastar, tio Vambora, vambora Esse moleque Bicho é 13, mano Mano, o bichão é 13, mano Aí, eu falava pra você, menor Startizando só foi pra testar você, entendeu? É, já viu que nós é o time, né É, o time, né Agora nós vai fazer um bagulho, ó Essa semana nós vai descer pra pista e vai buscar os foguetes, hein, parceiro Não, demorou, né Vai, só chamar aqui nós à disposição, filho É, só não pode peidar, hein, tio Deixa logo um kitinho lá na loja, lá, enquanto nós vai fazer essa cena Não pode arrastar, hein, tio Não pode, ó Se for pego no bagulho, não pode arrastar nós, não, hein, tio Porque tá ligado É, bico calado, moleque Mas aí, falar pra você Vai gerar um dinheiro isso aí, não, mano Porque, ó Ficar só roubando moto e não recebendo nada É ou sim, velho Não, tio, não Vai te dar uma Ô, Fiat Respira quanto até 10, certo? Respira quanto até 10, ó Ficar na minha maldade Ficar tranquilo Na maldade de quê, filho? Ô, sai daí, rapaz Pesca agora, rapaz Ai, cara Começou a roubar agora Tá tão democionado aí, ó Pega uma Você ganhou algum dinheiro nessa S1000 aí? Ah, meu amigo Esse aqui vai ficar aí pra mim Olha lá O cara ficou com moto roubada pra ele Deixa os caras pegarem o S10 nessa moto aí Deixa ele Vai tirar uns dias de graça Não, mano, então manda vir, ó Rapaz, ó Não vai treinar você certinho, parceiro Você tá muito emocionado, certo? Ah, tá Quero ver, quero ver quem manda É, quero ver quem manda Não vai botar você na linha, pior Não vai botar você na linha certinho, entendeu? Aí, ó a linha aí Não tô te ouvindo Fala mais nada Ah, vamos encostar ali que não vai jantar um lanchinho ali Certo, parceiro? Pra você tem que ser leite em pó, né, ô pecinha? É, quero logo um copão de uísque Que copão de uísque o que, rapaz? Eu sou pra ter isso pra caro, moleque Por favor, não sabe nem limpar a bunda ainda direito Quer tomar É, então vem atrás, então Olha lá, olha lá, ô pecinha Toma, meu Vamos botar no pneu dele e ele vai ver onde que ele vai parar Deixa ele moscando aí com nós Pensando que tá doce Que a vida tá um morango Deixa ele Cadê? Nossa, sombrou na frente Nossa, o bagulho tá com a maior luz oposta Foi pra lá, o menor Não, aquele jeito Costa aqui, fi Bora, bora Bora comer um bagulhinho aqui, tio Os caras, mano Mano, ele tumultou demais, rapaz Dá pra andar com o sujeito aqui, não, tio A gente só anda cortando de gira Olha lá, ó Meu Deus É só embreajona, só Vai, fi Encoste a moto aí Vai Para de arrastar, fi É, já era, já foi uma fama Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, você que vai pagar o lanche pra nós A gente só vai pagar o lanche pra mim A gente só vai pagar o lanche pra mim Porque vai pagar o lanche pra mim Obrigado.